Eu estou com nada mais, nada menos que a equipe da Operação Horus, que tem feito um trabalho fantástico nos últimos tempos. Delegado Charles, capitão Éder Martins, os senhores sempre mandam para nós em Macapá as imagens, o trabalho, o belo trabalho que vocês fazem. A gente resolveu hoje vir aqui em loco para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho de vocês. Operação Horus aqui, que a gente costuma dizer Família Horus. Tenho o prazer de receber vocês aqui na fronteira. Operação Horus, que a gente já executa aqui há cerca de dois anos, de forma integrada, com o 12º Batalhão, com a Polícia Penal, um trabalho para poder combater os crimes transfronteiriços e também gerar essa sensação de segurança para a cidade. Sabe, quando a Operação Horus está aqui na fronteira, os índices de criminalidade reduzem bastante, a população fica bastante contente. Capitão, quando as polícias se unem, quem ganha é o cidadão de bem, né? É verdade. O grande diferencial aqui da fronteira, da Operação Horus, é essa integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal. Também atuando com a Polícia Federal, com a PRF, que é uma forte amiga, parceira também das fiscalizações nas rodovias. A Operação Horus combate toda a sorte de crimes praticados aqui na fronteira. E esse mês de maio a gente está voltando um pouco também para a questão da exploração sexual infantil. Já tivemos um flagrante nessa operação, aí nessa semana flagramos um senhor conduzindo dentro de um táxi, uma criança de 12 anos, uma situação vulnerável. O dia todo de ontem a gente estava com uma ocorrência que está se tornando um pouco comum aqui, que é a situação de contrabando de baterias vindo da Goiânia Francesa. A gente sabe da situação de ameaça, né? Porque é um lixo que é trazido de lá, são baterias inutilizadas, que estavam sendo depositadas em grande quantidade, 17 toneladas de bateria, em contato com o solo, próximo ao Igarapé, que deságua no rio Iapoque. Crime ambiental, né? Crime ambiental, né? Uma grande ameaça de poluição. Então, a gente conduziu, apresentou essa ocorrência na Polícia Federal, o material ficou apreendido na Receita Federal e também comunicamos o IBAMA que tomará as medidas com relação ao crime ambiental. Qualquer tipo de crime não passa impune aqui no Igarapoque? Aqui a gente está em todas as frentes, né? A operação está no rio, está dentro das matas, está atuando nas estradas, no perímetro urbano, de noite, de dia, qualquer horário, qualquer lugar, a Operação Horos não para. Capitão, quem está nos assistindo agora do Igarapoque é o Jari e quiser colaborar com a polícia local, com uma denúncia, com uma informação, a denúncia é sempre bem-vinda? A denúncia é sempre bem-vinda. Essa é a nossa grande parceira, que é a comunidade, né? Que chega denúncias sobre crimes transnacionais aqui, sobre a exploração sexual infantil e a Operação Horos, ela dá essa resposta, né? É interessante que a gente não deixe de dar essa resposta. A pessoa que tem a informação de qualquer crime que esteja acontecendo, nos procure ou nos canais de denúncia da Polícia Militar, da Polícia Civil, no próprio CIOS, no 12º Batalhão, no Centro de Custódia da Polícia Penal, procurem a polícia, denunciem, não se calem, que a Operação Horos dará uma resposta à altura. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Delegado, quem quiser vir tomar um cafezinho aqui e dar uma informação também é bem-vindo. Opa, com certeza, café com informação. E a equipe aqui é a equipe guerreira? A equipe Horos aqui a gente chama sempre de Família Horos, né? Sempre foi aqui a marca da fronteira, essa integração, nesses mais de dois anos que nós estamos aqui, sempre trabalhamos integrados antes da Operação Horos, só que a Operação Horos veio, né? Para dar aquele reforço, é uma operação do Governo Federal que executa aqui diárias para nós reforçarmos, né? O efetivo da Polícia Federal nos crimes federais. Então, a gente dá essa continuidade aqui e, como o Capitão bem colocou, a gente conta muito com as informações da população, acionou a Operação Horos, entra em ação. Vida longa a Família Horos. Vida longa a Família Horos. Então tá aí, você cidadão de bem que quer conhecer o Oiapoque, quer turistar o Oiapoque, pode vir tranquilo que as forças policiais estão nas ruas. E você que é do outro lado, você que é do mal, pode até tentar, mas com essa equipe aqui não vai ter muito sucesso na sua vida do crime, não. Volto com você no estúdio. Volto com você no estúdio.